É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Inspiração dos meus sonhos, não quero aguentar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Porque vale pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Se você me enchia e me fosse, nunca parei de lutar Um filme no final, tudo era certo O alguém disse que pra trás, o filho já tá perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer pra cá O que eu quero te dizer pra cá De, de, do, carpeza, caia de sal Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer pra cá O que eu quero te dizer pra cá O que eu quero te dizer pra cá O que eu tô pensando em você e me diz Intimidade, brincadeira, só a gente tem Pra quem falar que namorar é o DTT, mas digo Há muito tempo, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso contigo D, de, do, carpeza, caia de sal Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer pra cá 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 O que eu tô pensando em você e me diz DJ Lucas, bitch Yeah, let's go